Bom, agora chegou a hora de muita emoção aqui no TV Fama e Polêmica também. Buchecha, pode parar de cantar a música do Claudinho, seu parceiro. E você vai ver agora, em primeira mão, o que que anda abalando o cantor. Buchecha diz que gostaria de tirar uma das músicas da dupla do seu repertório. O Buchecha lembra do antigo parceiro. Quando começa a cantar avião sem asa, fogueira sem brasil, me remete a um monte de... E aí E aí E aí Uma música que marcou muito, inclusive participou de várias novelas, de vários seriados, né? Alguns artistas já gravaram ela. E a própria ficou assim, sem você. Porque exatamente fala essa coisa do piu-piu sem frajola, do avião sem asa, do Buchecha sem o Claudinho e tal. Então, acabou se tornando uma música muito tema dessa história toda da gente. Então, é uma música também que eu não posso deixar de cantar se não me tá com... Realmente me tá com lata, tomate, pedra, enfim. Fico assim sem você. Pode ganhar uma nova versão na voz da filha de Claudinho. A Andressa vai regravar, né? Pois é, eu tô sabendo de primeira mão. Eu não sabia. Sério que ela vai regravar? Você toparia uma dupla com ela pra fazer essa música? Toparia, numa boa. É o momento chororô, mas eu toparia, né? Na verdade, se eu pudesse, eu tiraria até essa música do meu repertório. Essa que é a verdade. Ele explica o porquê. É, exatamente o porquê. Eu lembro da gente no estúdio e tal. Mas, assim, gravaria novamente agora com a Lia, né? E talvez poderia ser um momento especial, assim, reviver essa emoção. Eu acho que ela seria um pedacinho dele, assim, pra gente. Amor. Galera, beijo solo. Tchau. Tchau.